Sua pele anda repuxando, o aspecto esbrançado, os lábios rachados. Eu acho que você está com um problema que tem aparecido muito aqui na clínica como queixa, a pele ressecada. Eu sou Patrícia Nacaô, do Dermatologista da Clínica Ligia Cogos de São Paulo e quero convidar você para entrar numa das nossas salas de atendimento para falarmos mais sobre esse assunto. Se no inverno sua pele costuma ficar mais ressecada do que ao longo dos outros meses do ano, às vezes algumas dicas simples, somente de limpeza e cuidados gerais podem te ajudar. Por exemplo, se você costuma usar um sabonete para lavar o seu rosto em barra, só substituindo por uma versão líquida ou uma espuma, muitas vezes já vai prevenir esse ressecamento da sua pele. Os sabonetes em barra precisam ser um pouco mais agressivos na remoção das impurezas da pele, portanto acabam ressecando um pouco mais essa superfície. Já os sabonetes em líquidos ou mesmo em espuma são mais suaves, preservando um pouco mais a pele. Se você costuma utilizar adstringentes mais alcoólicos ou com diversas substâncias para controlar a oleosidade e a acne ao longo dos meses do ano, caso sua pele esteja mais ressecada ou mesmo sensibilizada, pode substituí-lo somente por um adstringente mais suave ou um tônico calmante, que vai ajudar a proteger a sua pele. Agora, para você hidratar melhor o seu rosto, uma outra dica é trocar o seu hidratante em gel por uma outra textura de hidratante. Por exemplo, aqui algumas texturas de produtos que existem no mercado que podem substituir o gés, dando mais conforto na hora de hidratar. O gel creme, ele acaba sendo um bom substituto ao gés, tem uma textura mais seca e pode incorporar diversos ativos. Mesmo o serum, que parece uma aguinha mais fluida, também pode ajudar bem na hidratação. Aqui um exemplo de loção oil free, que é fácil de espalhar. E até mesmo cremes, hoje em dia, nós conseguimos texturas que não são oleosas. Se você costuma sofrer de pele ressecada somente nesses dias do inverno, pode apostar nessas texturas, ainda mais se elas vierem acompanhadas de ingredientes como a vitamina E, o plantenol, ceramidas, que vão ajudar na hidratação da sua pele. Vou resumindo, mesmo nesses dias de inverno, você precisa continuar com o seu ritual de limpeza, tonificação e hidratação, sendo possível duas vezes ao dia. E não se esqueça de continuar usando o seu filtro solar. Seguindo essas dicas, eu garanto que você vai ter uma pele radiante o ano todo. E eu te espero até uma próxima consulta de beleza. E eu te espero até uma próxima consulta de beleza.